Prando, deixa eu começar. Eu não sei o quanto que você ouviu da minha fala inicial, mas eu queria entrar justamente nesse buraco. Porque a gente parece estar vivendo um momento em que as duas lógicas econômicas da segunda metade do século XX estão sendo postas em cheque. Por um lado, a política de um Estado mais presente que gera inflação foi claramente rejeitada pelas pessoas pobres dos Estados Unidos, pela classe média baixa americana nessa eleição. Agora, ao mesmo tempo, a lógica econômica do governo Reagan, que depois trouxe uma camada social, mas que se manteve em grande parte do ponto de vista da desregulação nos governos Clinton e Obama, também está sendo posta em cheque. Tem um desafio aí para os líderes de reinventar o mundo, não? Pedro, a sua primeira fala eu não acompanhei, mas eu assisti um vídeo seu logo depois da vitória do Donald Trump, não é? E o que você coloca naquele vídeo, provavelmente deve ter sido o tom dessa sua fala aqui e pela sua pergunta. De fato, a gente tem hoje uma necessidade de reinventar não só o mundo. Eu acho que a gente tem aí um descompasso entre a realidade, as teorias que estão explicando essa realidade e o que nos interessa muitas vezes é a agenda política que tenta intervir diretamente nessa realidade. Então, você trouxe um ponto que o Sanders também, eu acho que você citou na sua fala o artigo dele, dizendo que houve um impacto porque os trabalhadores abandonaram a agenda dos democratas, mas foram os democratas que abandonaram os trabalhadores. Eu estou falando aqui de memória, mas eu acho que o sentido era mais ou menos esse que eu estou trazendo aqui agora. E se a gente for olhar, é um problema que não se deu nos Estados Unidos apenas e tão somente, mas a gente tem aqui no Brasil também. O fato da gente ter tido um segundo turno em que o centro, a centro-direita varreu os progressistas e a esquerda, mostra que a gente vivencia, não apenas no Brasil, no Sul, mas também no Norte Global, nos Estados Unidos, uma desconexão de uma classe política, de uma elite política e intelectual que parece que não tem se conectado e falado o idioma cotidiano da classe trabalhadora aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. No fundo, eu acho que o mundo tem assistido uma enorme transformação econômica que está sendo acelerada sobremaneira, Pedro, pela inteligência artificial. E se a gente teve lá atrás, nos primórdios ali do capitalismo, do modo de produção capitalista, o movimento ludista que quebravam as máquinas acreditando que era a tecnologia que lhe tirava o emprego, a gente tem hoje uma questão fundamental. Eu falava para os meus alunos, Pedro, no Mackenzie, essa semana, quando eu era criança, no dia 10, eu ia com a minha mãe ao banco porque era o dia do pagamento e a gente tinha lá 50 caixas aqui em São Paulo, no Banespa, no Banco do Estado de São Paulo, que depois virou Real, depois virou Santander. Só que o dia que inventaram caixa eletrônico que permitiu tirar dinheiro, alguns postos de trabalho foram eliminados. Quando você, além de tirar dinheiro, você deposita, faz transferência, vários outros. Hoje, eu nem sei direito onde fica a minha agência porque a minha e a de vocês aí, a nossa, ela está toda no celular. É você que trabalha praticamente pagando para o banco tarifa, mas é você que gerencia a sua conta. O gerente te manda um e-mail, olha as oportunidades econômicas de tal coisa, fazendo análise econômica. No fundo, o mundo é substancialmente diferente. E me parece que esses personagens, esses atores políticos de características extremistas e populistas, e você sempre trabalha com isso nos seus textos, no que você escreve, este diálogo de um Trump nos Estados Unidos, no Brasil de um Bolsonaro, ou recentemente aqui em São Paulo de um Pablo Marçal, parece se conectar muito melhor com os anseios de uma classe trabalhadora que não é aquela do sindicalismo do Lula dos anos 70 e 80, mas de um mundo muito distinto. E eu acho que você tem razão naquilo que você tem falado, escrito, enfim, mas eu não vi a sua fala inicial, estou falando pelo que eu assisti, mas estou aberto ao diálogo com vocês e é um prazer estar aqui com vocês três e com a Júlia. Muito obrigado pelo convite. Ô professor, eu queria emendar uma pergunta nesse sentido, porque a gente está caminhando para um mundo novo, só que o Trump prometeu muito ali nas promessas de campanha dele, quase que levar os Estados Unidos de volta para os anos 50, 60, para a era de ouro, né? E como que a gente encaixa aquele período no nosso contexto contemporâneo, que mudaram as formas de entregar, as formas de se comunicar, como que a gente consegue encaixar isso? Aí que está. Muitas vezes, Júlia, não encaixa. E por que que isso acontece? O discurso do populista extremista, muitas vezes, ele traz no seu bojo, não raro, uma idealização do passado. O que que é essa idealização do passado? É quase que aí a gente sair do conceito de conservador, Júlia, e entrar no conceito de reacionário, que é aquele que visualiza, idealiza um passado quase que medieval, que já não existe mais. Então, quando, eu não estou dizendo que o Trump quer retroceder à Idade Média, mas quando ele está propondo uma solução, e é uma solução que ela é populista, porque provavelmente ela não tem lastro na realidade, mas discursivamente, retoricamente, ela encanta. Depois, eu até quero fazer uma provocação de um livro que foi escrito por um professor da universidade, que tem dito como que a direita, a extrema direita, tem um discurso muito mais encantador e convincente do que a esquerda e os progressistas. Então, não é que se conecta, talvez não se conecta, mas no discurso, o Trump como muitos outros líderes populistas, são extremamente eficientes de prometer algo que está na memória afetiva das pessoas, no momento em que eu tinha carro, em que eu viajava, em que é minha vida melhor. Hoje, a minha vida está muito difícil, e a culpa de quem é? A culpa é dessa elite globalista, a culpa é da mídia, a culpa é dos intelectuais, a culpa é da própria política, que não consegue das instituições trazer para mim algo de melhor. Sim. 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 Sim